É o Scooby no Beat Mais a frente, uma imensa caixa de som Ruas interditadas pelo baile funk Todos os finais de semana De baile de marginal Quer sarra na glória, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Fica de quatro, toma pau Fica de quatro, toma pau Toma na teca, toma pau de marginal Toma na teca, toma pau de marginal Fica de quatro, toma pau Fica de quatro, toma pau Toma na teca, toma pau de marginal Rípido grave, tempo Fica de quatro, toma pau Fica de quatro, toma pau Toma na teca, toma pau de marginal Toma na teca, toma pau de marginal É o Scooby no Beat As gosta de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal As gosta de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Fica de quatro, toma pau Fica de quatro, toma pau Lípido grave, pra cima Toma na chaca, toma pau de marginal Fica de quatro, toma pau Fica de quatro, toma pau Toma na chaca, toma pau de marginal Fica de quatro, toma pau de marginal Fica de quatro, toma pau Fica de quatro, toma pau Fica de quatro, toma pau Toma na chaca, toma pau de marginal Fica de quatro, toma pau de marginal É o Scooby no Beat Tchau.